A LENDA DOS MUROS DA BABILÔNIA O velho Banzar, guerreiro sinistro de outros tempos, montou o guarda em uma passagem que levava ao topo dos muros antigos da Babilônia. Lá em cima, valentes defensores estavam batalhando para defender os muros. Da defesa deles, dependia a existência futura desta grande cidade, com suas centenas de milhares de cidadãos. Sobre as paredes ouvia-se o rugido do ataque dos exércitos atacantes, o grito de muitos homens, o pisotear de milhares de cavalos e o estrondo ensurdecedor dos arietes batendo nos portões de bronze. Na rua por trás do portão, aguardavam os arqueiros, apostos para defender a entrada caso os portões cedessem. Eles eram apenas uma pequena parte da força-tarefa. Os principais exércitos da Babilônia estavam com seu rei, muito longe, no leste, em uma grande expedição contra os ilamitas. Como nenhum ataque sobre a cidade estava previsto durante a sua ausência, as forças defensivas eram pequenas. Inesperadamente, do norte, moveram-se os poderosos exércitos dos assírios. Os muros deveriam contê-los ou a Babilônia estaria dominada. Próximo a Banzar, havia grandes multidões de cidadãos, com os rostos brancos e aterrorizados, procurando avidamente notícias sobre a batalha. Com terror silencioso, eles viam o fluxo de feridos e mortos sendo carregados ou conduzidos para fora da passagem. Ali era o ponto crucial do ataque. Depois de três dias sitiando a cidade, o inimigo subitamente concentrou todas as suas forças naquela parte dos portões. Os defensores do topo do muro lutaram contra as plataformas de escalada e a subida de atacantes com flechas, óleo quente e, por fim, lanças, se algum deles alcançasse o topo. Os arqueiros inimigos lançaram uma saraivada de flechas mortais contra os defensores. O velho Banzar ocupava um ponto vantajoso para saber das notícias. Estava próximo ao conflito e era o primeiro a escutar cada novo revés sofrido pelos atacantes frenéticos. Um comerciante idoso chegou bem perto dele, com as mãos paralisadas de medo. Diga-me! Diga-me! Ele implorava. Eles não podem entrar. Meus filhos estão com o nosso bom rei. Não há ninguém para proteger minha esposa idosa. Meus bens eles roubarão todos. Minha comida? Eles não vão deixar nada. Somos idosos, muito idosos para nos defender e muito idosos para nos tornar escravos. Nós vamos morrer, amíngua? Com certeza vamos morrer. Diga-me que eles não vão entrar. Acalme-se, bom mercador. Respondeu o guarda. Os muros da Babilônia são fortes. Volte para o bazar e diga à sua esposa que os muros irão proteger você e todas as suas posses com a mesma segurança que protegerão os ricos tesouros do rei. Mantenha-se perto dos muros para que as flechas voadoras não o atinjam. Uma mulher com um bebê nos braços tomou o lugar do comerciante idoso quando ele se retirou. Sargento, quais as últimas notícias aí de cima? Conte-me a verdade para que eu possa tranquilizar meu pobre marido. Ele está deitado com febre causada por ferimentos terríveis. Ainda insiste em colocar sua armadura e pegar sua lança para me proteger porque estou grávida. Ele diz que a luxúria vingativa de nossos inimigos será terrível caso eles consigam invadir a cidade. Você de bom coração, que é mãe e que será novamente, os muros da Babilônia protegerão você e seus bebês. Eles são altos e fortes. Você não está ouvindo os gritos de nossos valorosos defensores quando derramam os caldeirões de óleo fervente sobre os inimigos que tentam escalar os muros? Sim, eu os ouço, bem como o rugido dos arietes que martelam nossos portões. Volte para seu marido. Diga-lhe que os portões são fortes e suportarão os arietes. Também que, para aqueles que tentam escalar os muros, um golpe de lança os espera. Toma cuidado em seu caminho e apresse-se ao passar por trás das construções. Banzar afastou-se para dar passagem a reforços fortemente armados. Homens com escudos de bronze reluzentes e passos pesados. Enquanto os escudos de bronze clamavam, uma garotinha puxou a faixa dele. Por favor, me diga, soldado. Nós estamos a salvo. Ela implorou. Tenho escutado barulhos horríveis. Vi um homem todo ensanguentado. Então estou muito assustada. O que será de minha família, de minha mãe, meu irmão mais novo e o bebê? O velho defensor sombrio piscou os olhos e projetou o queixo para a frente ao vir a criança. Não tenha medo, pequena. Ele lhe assegurou. Os muros da Babilônia protegerão você e sua mãe, seu irmão menor e o bebê. Foi para a segurança de pessoas como vocês que a boa rainha Semiramis os construiu cerca de 100 anos atrás. Desde então, eles nunca foram vencidos. Volte para casa. Diga a sua mãe, seu irmão menor e o bebê que os muros da Babilônia os protegerão e que eles não precisam ter medo. Dia após dia, o velho Banzar permaneceu em seu posto e observou os eforços na passagem. De guarda para vigiar e lutar até que descessem mais feridos ou mortos. Em seu entorno, não paravam de chegar centenas de cidadãos assustados, ansiosos por procurar saber se os muros iriam aguentar. A todos ele dava sua resposta com a excelente dignidade de um velho soldado. Os muros da Babilônia protegerão todos vocês. Por três semanas e cinco dias, o ataque encarniçado continuou sem dar trégua à violência. Ainda mais dura e mais rígida se tornava a mandíbula de Banzar. Enquanto a passagem por detrás, encharcada pelo sangue de muitos feridos, transformava-se em lama pela passagem incessante de homens para cima e para baixo. A cada dia aumentava a pilha de atacantes massacrados em frente ao muro. A cada noite, eles eram carregados de lá e enterrados por seus camaradas. Na quinta noite da quarta semana, o tumulto começou a diminuir. Os primeiros raios da luz do sol, iluminando as planícies, revelavam nuvens de poeira levantadas pelos exércitos em retirada. Um grito poderoso veio dos defensores. Não era possível se enganar quanto ao seu significado. Foi repetido pelas tropas que esperavam atrás dos muros. Era repetido pelos cidadãos em plena rua. varreu a cidade com a violência de uma tempestade. As pessoas lançavam-se para fora das casas. As ruas foram tomadas por uma multidão exultante. O medo, reprimido por semanas, explodiu em um refrão selvagem de alegria. Do topo da alta torre do Templo de Bel irrompiam as chamas da vitória. Uma coluna de fumaça azul dançava em direção ao céu para levar a mensagem por toda a parte. Os muros da Babilônia tinham, uma vez mais, repelido um inimigo poderoso e cruel, determinado a saquear seus ricos tesouros e a violar e escravizar seus cidadãos. A Babilônia aguentou firme século após século, porque era totalmente protegida. Não teria suportado se fosse de outro modo. Os muros da Babilônia eram um exemplo excepcional das necessidades do homem e de seu desejo de proteção. Este desejo é inerente à raça humana. Talvez mais forte hoje do que jamais havia sido, mas temos desenvolvido planos mais ambiciosos e melhores para atender ao mesmo propósito. Nos tempos atuais, por meio da contratação dos seguros, contas de poupança e investimentos confiáveis, podemos nos proteger contra tragédias inesperadas que podem entrar por qualquer porta e sentar-se em frente à lareira. Não podemos nos permitir ficar sem a proteção adequada. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.